Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O adolescente de 16 anos foi apreendido no Morro da Providência, na região central da cidade. Ele planejava um ataque inspirado no caso Columbine, ocorrido há 20 anos nos Estados Unidos, e que acabou com 15 mortos, incluindo os assassinos e mais de 20 feridos. A prisão do adolescente, que foi trazido para esta delegacia na Zona Norte, se deu pela prática de fatos análogos aos crimes de associação criminosa, posse de arma e ameaça. A denúncia foi feita pela direção da escola, onde ele estudava, antes de ser expulso. A investigação descobriu que ele navegava pela Deep Web, a internet profunda, que é conhecida como uma espécie de submundo virtual. Ali ele acessava fóruns, onde eram discutidos atentados a escolas. Ele exibia na internet a arma que usaria na infração, e até chegou a dar detalhes de como seria o ataque. Pacientes que precisam buscar medicamentos psicotrópicos na rede pública de saúde tem, a partir de hoje, novos locais de atendimento. Os pontos são nas unidades básicas de saúde 1, 2 e 6 de Itaguatinga, e na unidade básica de saúde 1 de Águas Claras, que fica no Areal. Com esses espaços, a região de saúde do sudoeste conta agora com 10 farmácias de psicotrópicos. As outras ficam no Recanto das Emas, Samambaia e Vicente Pires. As medicações podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de funcionamento de cada local, que pode ser checado no site da Secretaria. Saúde.df.gov.br Ao todo, 34 tipos de psicotrópicos estão disponíveis nessas farmácias. São remédios de controle especial e destinados à saúde mental. Entre eles, estão medicamentos indicados para tratar depressão, ansiedade e transtornos psiquiátricos diversos. A Operação Lei Seca completa hoje uma década no Rio. Segundo o balanço divulgado pelo governo do Estado, quase 3,5 milhões de motoristas foram abordados em 22 mil blitzes. Em 10 anos, houve redução de mais de 50% no número de motoristas flagrados sob efeito de álcool. No mesmo período, também caiu em 53% o número de mortes em acidentes de trânsito no Estado. Em 2008, o seguro DPVAT pagou quase 5.200 indenizações a famílias de vítimas de acidentes fatais no Rio. No ano passado, foram pouco mais de 2.500 benefícios pagos. Além das fiscalizações, a Lei Seca promove ações de educação. Desde 2009, mais de 2.700 palestras foram realizadas em escolas, universidades e empresas de todo o Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto